e dando o nosso food time aqui pelo canal da riber food sempre aquele bate-papo semanal a respeito do segmento de alimentação e o papo hoje delicioso vamos falar a respeito de açaí e vamos falar de guloseimas e hoje recebendo aqui Diogo Lopes e a Emanuele Moraes que são sócios proprietários da de point açaí tudo bem pessoal tudo bem joia obrigado pela presença de vocês aqui no food time imagina a gente que agradece é um prazer aí tá aqui com vocês contar um pouco da nossa história né e falar de depois a sair é falar de coisa boa né Boa vamos lá quem que não gosta gosta aí de um docinho do açaí do sorvete então é papo de alegria né não conta um pouquinho da história da de ponte vamos vamos sim é depois a sair ela assim ela nasceu é de uma necessidade né da gente que eu tinha um outro empreendimento né e era sazonal né era só no período de férias e tudo né então a gente precisava de algo que que fosse assim que tivesse um faturamento todos os dias e tal né então nada melhor do que o ramo alimentício né para quem para quem sabe quem gosta aí né é de trabalhar duro aí né pegar no pesado e não tem corpo mole é um era uma boa opção né então começou todo dessa necessidade aí né é de ter um faturamento todos os dias né eu tinha já um salão é trabalhava com pipa né trabalhar mesmo com criança é legal e aí só só faturava nas férias né então tinha essa necessidade aí do faturamento diário aí né que ajudaria a empresa bastante né então me ajudaria bastante né então no começo foi meio que assim uma necessidade mesmo financeira igual a maioria das empresas né tinha essa necessidade aí e surgiu a ideia né e eu sou assim eu tenho uma ideia eu não fico esperando não já vou logo já fazendo mais acontecer se adaptando né então assim o começo né basicamente foi foi isso aí né eu vi que tava crescendo né era um segmento que tava crescendo e meti a cara e já fui logo montando a loja tudo eu tinha um amigo na época também que participava né e e o começo foi mais ou menos aí né e aí o tempo foi passando a gente foi se aprimorando né eu lógico que rapidamente eu já percebi que era um bom negócio né a loja não ficou uma semana sem movimento já inauguramos com sucesso né o pessoal gostava bastante da gente lá já na região então assim é só alegria né né o nome de ponte o porquê do nome o nome de ponte ele já ele já vem já de anos atrás né eu já tive depois de moda surf aí depois foi de ponte vivas e porque não né depois de sair né pessoal já conhecia a gente com com o de ponte né é um ponto né para mim para você para todo mundo aí sentir a vontade né é um lugar assim familiar sempre foi assim um lugar de respeito né então assim não podia não poderia ter mudado o nome e quem quem faz as criações quem cria as combinações é você diogo vai você mano olha é nós temos uma pista de self-service lá né então hoje meu convidado pode ser você né hoje a hora que sair daqui você pode fazer suas próprias suas próprias combinações né e tem também a gente tem também lá na loja os produtos que já tem as nossas combinações é tem um completão lá que é sucesso desde quando inaugurou não mudou em nada todos esses anos né e outros vocês testam a sair da máquina com eu frozen de iogurte aliás vocês estavam falando um pouquinho antes da gente começar a gravar o programa do do frozen de iogurte que é um dos favoritos da manu fala um pouquinho mais desse frozen de iogurte mano é um caminho sem volta porque é muito bom é um açaí junto com o iogurte tem gente que gosta só do iogurte então dá para fazer várias combinações dá para pôr doce dá para pôr só fruta dá para deixar ele fit dá para deixar ele não fica legal então nossa pista de self-service ela tem bastante opção para você tá pano fruta pano recheio a gente tem bastante coisa e vocês buscam é de repente no momento que vocês vão fazer uma compra alguma coisa vocês veem um produto ali meio diferente vamos fazer um teste vamos experimentar como é que fica o o o casamento entre o açaí e esse produto aqui vocês fazem isso regularmente é sempre bom ficar ligado assim no que nos lançamentos de produtos né igual esses dias mesmo chegou um mini churros né é poxa tá sendo um sucesso pessoal tá gostando bastante né dá mais nessa época agora do ano que é mais friozinho né então churros assim sempre bom ficar assim atento né a produtos novos que vem no mercado né mas a maior atenção que a coisa que a gente dá mesmo é nossos próprios clientes é pessoa vai lá a gente chega lá não gostaria de de uma sair com um determinado mercadinho antigamente né só falar só tem tal coisa né poxa aí a pessoa perguntou é porque tem interesse tem interesse é do nosso interesse também né então dentro do possível a gente vai atrás e e se for possível a gente faz acontecer né o bacana do açaí é justamente isso né o açaí ele te dá a possibilidade de fazer combinações assim inimagináveis sim hoje quantos produtos vocês casam com açaí olha dentro da da de sorvete né pessoal mistura sorvete e açaí né sorvete e açaí a gente tem mais de 36 combinações é de sorvete e açaí né tem os açaí saborizados sorvete e sorvete né agora de ir na pista tem bastante também né mano tem umas tem tem 40 tem muita opção tem olha se casando uma com o outro colocando um com o outro é uma infinidade de combinações né e assim acredite pessoal inventa bastante é só é ousado eu gosto desse daqui mas chega lá e põe mais um pouquinho de outro um pouquinho de alguma coisa então vai misturando tudo vai de acordo com a vontade no momento é assim a gente a gente tá ali para servir né não assim como eu vou servir o gosto do meu cliente né E aí como eu não sei o gosto de todos eu deixo maior opção lá que que eu posso né que e o pessoa mesmo escolhe tudo né é bem legal essa o self-service conta disso né É claro que é claro que a gente tem também os produtos lá nós temos taz temos barcas né é temos o laula milk shake os tradicionais né sim que que é um padrão é um padrãozinho né e é bem legal também mas eu acho assim que eu tenho uma convicção assim que o pessoal gosta muito da pista de self-service bacana o Diogo você já tanto Diogo quanto quanto a Manu vocês acham que o brasileiro já tomou a sair como um alimento como uma coisa que ele pode é em algumas situações substituir uma uma refeição ou ele trata ainda o a sair como um uma sobremesa olha é pessoal é com certeza consome também como uma refeição refeição sem sem pessoal costuma assim trocar alimentação tal e aquele é pós-treino né né é só tomar tem gente que que muitas vezes substitui vamos colocar assim a refeição da noite por um a sair é pessoal aí que que pessoal que que faz treino que procura levar uma vida um pouco mais regrada mas saudade se você aí conversar bem com seu nutricionista ele vai arrumar um jeitinho de encaixar o o açaí aí vai arrumar que maravilha muito bom bom vamos vamos dando dando sequência aqui no nosso bate-papo parceria com a riverfoods como é que você falou olha é já somos clientes da riverfoods faz desde quando a gente abriu né assim é é claro que que de um dos dois anos e meio para cá uns três anos mais ou menos essa parceria ela ela ficou ainda mais forte porque é antigamente nós comprávamos né nossos produtos né o sorvete o açaí né e a riverfoods ela proporcionou a nós que a gente começasse com segurança né a produzir nossos produtos é disponibilizando técnicos lá né que foi de muita importância para nós né o a nossa produção os técnicos da riverfoods né então assim é está aqui até uma forma de agradecer também é o pessoal aí que é nosso parceiro aí a gente valoriza bastante aí nossos parceiros né ainda mais quem colocou nós assim fazendo um direcionamento aí então eu acho que é bem legal é tá falando aí da riverfoods aí por conta isso né é parceirão né maravilha e isso né é um e e e e e e o e o e o e o e o é o e o e e o e o e o e o e